Música Estava eu rodando a internet esses dias e eu acabei encontrando algo muito maravilhoso E vocês já vão entender o quão maravilhoso é esta merda O seguinte, você já falou pra pensar como seria o jogo perfeito do Superman? Tipo, quais são as características principais que ele devia ter? Pra mim, eu acho que devia ter mundo aberto Eu sou meio suspeito a falar sobre isso porque eu adoro mundo aberto Mas continuando, uns poderes muito irados e óbvio, muita porradaria, mas muita mesmo E é isso que eu vim trazer pra vocês hoje Undefeated é o jogo do Superman perfeito, assim Você acha que deve estar sendo produzido por uma empresa gigantesca Mas na verdade está sendo produzido por um único cara É óbvio que o jogo não se chama Superman e o personagem também não é exatamente o Superman Na verdade ele está até mais pra Superboy Mas mesmo que esse jogo não seja necessariamente do Superman de fato Ele está sendo chamado como o jogo perfeito do Superman Porque ele tem realmente tudo o que a gente queria num jogo do Superman Ele tem um mundo aberto bem legal pra você explorar com várias missões muito maneiras Os poderes, o que você consegue fazer com eles dentro do jogo também deixa um jogo muito divertido E os efeitos das batalhas contra os boss são muito incríveis Sério, dá vontade de jogar mesmo sendo muito fácil às vezes É meio que você é indestrutível dentro do jogo Mas o fato da forma como você consegue derrotar os seus inimigos Te prende muito a atenção, cara É muito divertido, sério, é muito maneiro E pensar que tudo isso está sendo feito por um único cara Que não tem nenhum incentivo monetário Porque ele está deixando o jogo praticamente de graça pra você jogar É ainda mais surreal e revoltante, né Até porque há muito tempo a gente tem ouvido rumores De que vai sair um jogo oficial magnífico aí do Superman Mas isso nunca aconteceu Na real já teve até alguns vídeos e algumas demos vazadas, se eu não me engano Mas, enfim, é revoltante pensar que um único cara está fazendo melhor que uma empresa multibilionária Que tem poder praticamente pra fazer o que quiser, tá ligado Em resumo, o jogo está de graça na Steam Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conseguirem fazer o download do jogo E, caras, é sério, o jogo está muito leve Ele foi feito em um Real Engine 4 E, tipo, se vocês quiserem ter uma olhada Se vocês quiserem até que eu dê uma olhada pra saber se tem como deixar ele ainda mais leve Eu posso ver isso, mas ele está bem fácil de rodar E, mesmo assim, está com os efeitos muito legais Então, vai lá, se diverte Vê se roda no seu PC Abaixa as configurações E é um joguinho bem top pra você brincar um pouquinho E ver como seria a experiência de ter um jogo legal do Superman E, fun fact muito irado É que você tem Kamehameha dentro do jogo Sério, você pode soltar um Kamehameha com o Superman Mano, esse jogo é perfeito É maravilhoso Vai lá, baixa e joga Porque é incrível Eu estou apaixonado por esse jogo Enfim, eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever Deixar o seu like E colocar aqui nos comentários Se você também adorou esse jogo maravilhoso do Superman E não esquece de me seguir lá no Instagram Eu sempre ajudo todo mundo que vai lá no meu direct Perguntar alguma coisa sobre hardware, software Até mesmo dar alguma dica sobre vídeo Então vai lá Que eu respondo todo mundo, tá? Me segue lá Enfim, até mais os bruxos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho